Ela gosta de curtir um baile de favela Suas amigas vem jogando a urença Não vai mudar naquele pique da favela Jogando, jogando com a sereca Ela gosta de curtir um baile de favela Suas amigas vem jogando a urença Não vai mudar naquele pique da favela Jogando, jogando com a sereca Todas as novinhas estão assim Quando eu vou sarrondo nelas, elas vem sarrondo em mim Quando eu vou sarrondo nelas, elas vem sarrondo em mim Todas as novinhas estão assim Quando eu vou sarrondo nelas, elas vem sarrondo em mim Quando eu vou sarrondo nelas, elas vem sarrondo em mim Quanto volta unfinished, ela cria o que Number Então divide a minha piroca com a sua melhor amiga Divide a minha piroca com a sua melhor amiga Divide a minha piroca com sua melhor amiga As duas vai 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 sentar na bringa as duas Vai 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 sentar na briga as duas Vai 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 sentar na briga a duas Vai Vai Faz, 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 faz Faz, faz, faz Faz, 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 faz Faz, faz, faz Faz, faz, faz Faz F��ana Faz, faz, faz É o Béerto original Você é sanga moelerada Você é sanga moelerada Gota de contingir o baile de favela As suas amigas vêm jogando a orelha Não vamos lá naquele pique da cabela Jogando, jogando com as terecas A banda de curtir um bar de babela As suas amigas vêm jogando a orelha Não vamos lá naquele pique da cabela Jogando, jogando com as terecas Todas as novinhas estão assim Quando eu vou sarrando nelas, elas vêm sarrando em mim Todas as novinhas estão assim Quando eu vou sarrando nelas, elas vêm sarrando em mim Então divide a minha piroca com a sua melhor amiga Divide a minha piroca com a sua melhor amiga Vai, 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 vai sentar na bengas do ar Vai, vai, vai sentar na bengas do ar Divide a minha piroca com a sua melhor amiga É o B.S. Original, tu se é sangra molerada Vai, vai, vai